Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe também a sua família. Vou colocar um relato de um ex-jovem que foi escravo na instituição Ilude e ele vai contar o que ele passou dentro desta instituição, tá bom? O relato é longo, então eu não vou ficar me alongando muito aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, também ative as suas notificações, tá bom? Vamos ouvir, então, o relato desse jovem. Muito boa tarde, Marcelo. Que Deus abençoe você e a todos que nos acompanham. Desde já eu peço que não me identifique, né? Se possível, está alterando a minha voz, eu agradeceria muito. Eu queria deixar aqui o meu relato, triste e revoltante da Ilude. Eu tenho 21 anos, fiquei mais de 3 longos anos servindo de chacota a pastores e a obreiros, sendo feito de escravo empregado, lavava, passava, limpava, colava envelope e sendo ainda, às vezes, humilhado pelos próprios citados acima. Ou por alguém que, por muitas das vezes, se achava superior a mim. Cheguei na época da cegueira santa, conversei com um obreiro e ele me direcionou ao pastor que aparentava ser novo, de obra. Conversei com ele e depois disso, ele me colocou para trabalhar. Fiquei até as 10 horas da noite, ajudando nas tarefas da igreja, a colar diversos envelopes. O que mais me chamou a atenção foi numa reunião de quarta-feira, que se chama Escola da Fé. O pastor titular estava nos contando, durante a pregação de um rapaz, que deu a chave do carro a ele como sacrifício. Logo, o pastor imediatamente perguntou se tinha alguma dívida pendente a ser paga. O dono disse que sim, então o pastor pediu para que ele pagasse e retornasse à igreja para deixar a chave do carro no altar como sacrifício. Feito isso, ele entregou a chave ao pastor e, passando-se um tempo, o dono do suposto carro retornou à igreja e disse que a vida dele não mudou como o próprio pastor da instituição havia profetizado. O pastor tentando se defender, disse que ele não usou toda a sua fé, de que ele não entregou a chave do carro 100% do altar e que teria que cobrar de Deus. Isso o próprio nos contando. Com certeza esse rapaz deve ter ficado revoltado e com razão. Eles falam que é tudo ou nada, ou seja, tudo para eles e nada para a gente, sem plano B, como eles falam, dentre as reuniões da fogueira santa, de que temos que jogar Deus na parede. Já ouvi muito isso dos pastores, mas eles sempre colocam essa ideia no povo. Até porque o maior sacrifício que anula esse falso sacrifício de arrecadação da ilude foi a de Cristo Jesus na cruz por nós. E não somos merecedores disso. A tua misericórdia é benigna para nós pecadores. E isso já nos basta. Eu queria falar também a respeito do filme do Didi, Nada a Perder, que só tem a ganhar. Isso foi numa quinta-feira. O pastor auxiliar me ligou mais de 15 vezes. Eu até me surpreendi. Fui assistir o filme mais de 5 vezes. E quando voltei da sessão, ele já estava em pé, na porta da igreja, com o ingresso na mão, querendo com que eu retornasse à sessão para assistir o filme novamente. Diz que já não seria mais possível. Até então eu fiquei quase o dia todo e o tempo todo dentro do cinema. E sem contar que eu era o responsável por bater todas as fotos e mandá-las ao pastor auxiliar. Por inúmeras vezes, as sessões ficavam cada vez mais vazias. E o pior é que era proibido tirar fotos nas dependências do local. A única coisa que eu ganhava em troca pelos pastores auxiliares por pouca das vezes, quando eu ajudava nas tarefas da igreja, um pastor auxiliar recentemente, era a resta de comida que ficava guardada e oferecida por ele. O pastor titular nos reuníamos antes de acabar as reuniões. Reuníamos os cabeças de grupo, e passava a nós de que os ingressos, os ganhos foram doados por um empresário da igreja. Isso a gente tinha que falar para as pessoas que iríamos convidar. O que era uma grande mentira. Aqueles ingressos foi pago por nós, obreiros, evangelistas, jovens que ficávamos na porta da igreja, na época, vendendo pastéis, cachorro-quente, sanduíches, bolo, refrigerante, café. E sem contar que quem bancava esses materiais éramos nós, jovens. A obreira passava a lista de tudo que precisava comprar, mas não tirava um centavo do seu bolso. Olhando assim, nem parecia uma igreja, e sim um comércio ambulante de comes e bebes, uma feira de domingo, um absurdo, tudo para arrecadar dinheiro. E sem contar das vendas de bilhetes, que também na época tínhamos que vender. E quando não vendíamos, éramos obrigados a pagar por todos eles. Eram dez bilhetes no total, cada um dez reais. Saíamos de porta em porta todos os dias e o pastor claro no pé, perguntando-se quem conseguiu vender todos. Agora eu fico imaginando o quanto de arrecadação a Igreja Universal, a instituição, Ilude, não ganhou com tudo isso. Milhares de gente comprando para uma pessoa só ganhar. E que muitas das vezes, em épocas de evento, saíamos para vender água, pipoca, salgadinhos, nós jovens, né? O que era proibido. Mas a gente corria o risco só para arrecadar dinheiro. Numa dessas, o obreiro sentou do meu lado dentro do ônibus e disse, ironicamente, olha o dinheiro do tráfico. E começou a rir. E eu não achei graça nenhuma. Mas você não pode falar nada, até porque a sua opinião não vale de nada para eles. E sem falar dos gatilhos mentais que eles usavam para poder nos manipular. Fazer a gente lavar banheiros, varrer, lavar chão, colar envelope. Claro, você não é obrigado a nada. Eles sempre diziam isso. No meu caso, o pastor usava aquele velho argumento. Você quer receber o Espírito Santo? Então você tem que cuidar da casa do Senhor. Fazer para poder receber. De quem dá, recebe. De quem planta, colhe. E eu, inocente, naquela época, abraçava aquele argumento. Teve uma vez que o pastor auxiliar já me fez pisar numa casa de Umbanda para comprar arrudas que seriam usadas nas sextas-feiras para fechamento do corpo. Mais uma ilonia feita por eles. Até então, pelo que eu sei, Jesus, na época, nunca precisou fazer de nada disso. Simplesmente colocava a mão sobre o endemoniado, dava ordem e os expulsavam. E nunca mais eles voltavam. Eu via toda sexta-feira as mesmas pessoas manifestando quantidades no corpo. Dificilmente aparecia uma pessoa diferente. Ao longo do tempo, comecei a desconfiar. Até então, quando eu era da FJU, ou chamada Grupo Jovem, fomos na casa de uma delas. Chegando lá, ela realmente estava afastada. Perguntamos o motivo e ela explicou que já não aguentava mais passar mal com espíritos. O que me preocupa é que eles não se importam com almas. Foi como uma obreira me disse numa conversa que a gente teve. Ela me disse a seguinte frase, se você sair, entra 10 no seu lugar. E isso fica provado de que eles não se preocupam com almas. Eles se preocupam com quantidades, casas cheias, bancos lotados, números de metas a serem cumpridas. E quando não é alcançada, eles ironizam, dizendo, isso é uma vergonha. Vocês não têm um espírito santo. Vocês são moles, fracos. Começam a massacrar mesmo. Teve até um obreiro conhecido que nos contou que também passava e ainda pior por essas humilhações de um bispo da região quando a quantidade de metas não era alcançada. Até então, hoje, ele é apenas um frequentador da Universal. Esse é o amor que eles dizem ter pelas almas. Eu fui na casa de uma obreira tempos depois. Isso foi num sábado. Chegando lá, me deparei com uma cena muito triste e duvidosa. Meninas que diziam dentro da igreja ser cheias do Espírito Santo colocando a mão no joelho e requebrando com uma música mudana. Sem contar que dentre elas tinha uma outra obreira. Eu, na hora, imediatamente saí de lá com a cara branca, não acreditando naquilo que eu vi. É um absurdo, né, Marcelo? Porque existem pessoas, eu até com o passar do tempo comecei a perceber e comecei a observar de que existem algumas pessoas que são uma coisa dentro da igreja e fora são outra. atitude totalmente diferente. Como uma pessoa diz ter o Espírito Santo e ter um comportamento inadequado desse? Né? É uma coisa tão triste porque nesse dia quando eu fui lá eu não acreditei, sabe? Eu não acreditei na tamanha hipocrisia de uns e de outros que dentro da igreja dizia ser cheiro do Espírito Santo, sabe? Tinha aquele comportamento, né? Aquele comportamento de de que você olhando a olho nu realmente você vê e fala que a pessoa tem o Espírito Santo. Mas quando eles não falam todos para não generalizar mas a maioria quando estão fora da igreja as atitudes são totalmente diferentes. Você repara isso no comportamento no modo de falar em redes sociais então é uma coisa muito duvidosa vamos dizer assim né? Eu acho que isso é tudo emoção eu acho que a que a igreja né? A ilude deve trabalhar muito com isso né? Porque eu já vi tantas pessoas diziam dizendo que tinha o Espírito Santo e a maioria delas nem estão mais lá para você ter uma ideia enfim eu já passei por coisas que só Deus sabe Marcelo obreiro caroteiro cara de pau que eu fazia serviço para ele ele não me pagava me enrolava ao máximo possível eu era ajudante dele de obra era uma luta era uma luta para receber o que era meu fiquei mais de 4 meses esperando receber nada dele me pagar fui viajar voltei e mesmo assim ele ainda não me pagou ou seja quando eles cobram temos que ser rápidos mas quando é a gente fazem casos mentem inventam histórias um absurdo ele fez um serviço inacabado em minha casa as paredes quando chovem vazam água serviço mal feito por ele e sem contar de que ele pediu para o filho dele vir aqui buscar o seu dinheiro uma sem envergonhice que dizia ser meu amigo esse amigo da onça vamos dizer assim esse sem vergonha que eu fiquei sabendo por outras pessoas que quando eu ia na casa de uma delas teve até uma vez que ela que ela falou para mim que ela disse que ele me contou chegou até mim e disse que essa mulher não pagou por um serviço que ele fez na casa dela e realmente quando eu fui lá essa mulher desmentiu falou que pagou ele tudo até o filho dela chegou em mim e falou não a gente pagou tudo para ele isso Marcelo é uma sem vergonhice da parte dele sabe como se diz um cara ser um obreiro dizer ser um obreiro até porque eu já até vi umas fotos dele em redes sociais um comportamento totalmente inadequado que parece um eu vi até uma foto dele parecendo um maloqueiro sabe um maloqueiro de óculos escuro sabe eu na hora quando eu olhei Marcelo eu falei assim meu isso não é igreja isso aqui não é uma igreja como é que pode um rapaz um cara falar que é obreiro de ser cheio do Espírito Santo e ter um comportamento desse as fotos aqui mostram o contrário sabe quando eu vi eu não acreditei como um rapaz desse diz ser um obreiro ungido por por Deus e fazer um tipo de coisa dessa é uma sem envergonhice é uma falta de vergonha na cara eu já vi até a esposa desse obreiro desse mesmo obreiro fumando cigarro dentro da sua casa bem no é bem no comecinho quando eu comecei a frequentar ilude Marcelo por Deus do céu já ouvi essa mesma na evangelização onde eu também era responsável por bater as fotos falando palavrão e xingando na hora houve um silêncio total dentre nós um despreparo fiquei horrorizado já ouvi até de uma pessoa antiga de igreja em que eu tinha amizade falando com falando de um obreiro que viu ele com três meninas estranhas né conversando estranhamente com elas em frente à igreja do lado de fora isso próximo a um matagral segundo ele me contando esse mesmo obreiro também gostava de humilhar os outros ele já tentou fazer isso comigo mas eu nunca deixava barato até então ele foi transferido para uma outra instituição um ridículo despreparado achando que é o tal eu chamo de eu chamo isso de a maldição da gravata e do salto alto quem já foi da ilude sabe como funciona o sistema religioso de lá sente-se como se fossem deuses acham que pode fazer o que quiser com os outros conheço até um colega que também era da ilude ele frequentava a chamada sede aonde esse obreiro ridículo que eu acabei de citar está frequentando falava que seríamos um grande homem de deus que iríamos arrebentar ser um pastor de fé dentro da ilude enfim para minha surpresa eu encontrei com um outro obreiro ao lado esse mesmo me perguntou se eu estava firme na ilude aonde eu frequentava disse que não estava mais lá não falei o real motivo da minha saída e ele me disse que eu era a quarta pessoa que ele abordou naquele mesmo dia dizendo que também tinha saído da ilude quando esse obreiro foi embora esse rapaz disse que saiu que já não aguentava mais que era muita cobrança e você sabe muito bem Marcelo que o pastor escraviza mesmo sabe não tem um pingo de consentimento né sempre vem com aqueles argumentos quando a pessoa fala que não é possível comparecer a ilude né falam que a gente tem que fazer para Deus né que na verdade a gente faz para eles porque é serviço deles né eles que cuidam da igreja e nós que tem que limpar sabe nós que tem que cuidar que vigiar enfim é só que eu não acreditei ele aparentava entre aspas ser um homem de fé dentro da ilude até então ele se afastou e nunca mais eu o vi e por último o meu medo de sair eu pensava que os demônios que eu queimava viriam contra mim o pastor fala de que se você abandonar o primeiro amor ou seja a igreja o demônio que estava na sua vida viria com mais sete piores para te atacar claro tudo isso para segurar o seu grado e não perdê-los agora eu entendo por que que eles falavam para nós não assistirem os vídeos de denúncias feitos por vocês a ilude está desesperada agora estão colocando até jovens para serem preparados a pastor conheça até um colega meu que até dorme lá o alvo deles somos nós dizem que somos o futuro da igreja infelizmente existem muitos que estão se submetendo a isso querendo ser iguais a esses mercadrantes da fé no futuro me desliguei da universal no mês de setembro hoje estou bem sem precisar ficar passando por pressão a toda hora e a todo momento por isso que muitos estão ficando doentes muitos falam ou conversam com você de uma maneira estúpida aquela famosa revolta que os pastores ensinam coisa do Didi mesmo enfim quando pediam algo e eu não dava eles falavam que se eu não der para Deus o devorador ia tomar de mim o devorador iria destruir o que era meu só que isso nunca me aconteceu porque quando estamos debaixo da proteção de Deus nada pode nos atacar nem praga alguma que é lançado contra nós muito menos pragas e maldições que esses robóticos programados de uniforme não jogam quando não fazemos o que eles pedem nada contra quem frequenta essas seitas religiosas eu respeito cada um respeito a fé de cada um eu respeito a fé daqueles que acreditam seja qual religião que for seja ilude ou seja outra denominação eu respeito todos mas eu espero que um dia vocês enxerguem a verdade e deixem de ser escravos dos homens e que sejam livres pela graça do nosso salvador Jesus Cristo isso eu falo principalmente aos jovens Marcelo foi o que aconteceu comigo no começo foi tudo mil maravilhas só que com o passar do tempo as coisas mudam principalmente quando você decide fazer parte de um grupo da igreja é aí que a cobrança e a humilhação dobra bom quero te agradecer por deixar contar o meu triste depoimento Marcelo só lembranças agora ficam mas a minha fé eu firmo no nosso Deus agora é seguir em frente é seguir em frente e deixar o passado de lado o que passou passou infelizmente a gente tem que abrir o olho com algumas pessoas principalmente de dentro da Elude porque tem pessoas que demonstram foi o que eu falei há uns minutos atrás que demonstram ser uma pessoa de fé né demonstra-se uma pessoa ungida de Deus dentro da instituição mas quando você observa a vida dessas mesmas pessoas lá fora é totalmente diferente as atitudes diferentes o modo de falar são diferentes tudo diferente tudo uma marquetagem então Marcelo é triste mesmo isso que está acontecendo e foi o que eu falei eu não tenho ódio não tenho mágoa contra nenhum deles sabe mas isso que eles fazem é safadeza safadeza sabe a humilhação a escravidão sabe é obreiro caloteiro sem vergonha sabe é uma revolta que eu tenho né infelizmente ódio mágoa eu não guardo nenhum deles graças a Deus porque o nosso Deus não nos ensinou isso né o nosso Deus nos ensinou a perdoar pois bem Marcelo eu quero te agradecer também quero agradecer também é te pedir a licença aqui pra agradecer ao ao irmão Davi Vieira que também postou o meu depoimento lá no canal dele quero agradecer a ele também e a você também é um abraço Deus abençoe talvez você está aí também da mesma forma do mesmo jeito talvez você é uma pessoa que foi e está sendo enganada né acreditando muitas vezes nos falsos profetas e na falsa liderança evangélica ouça né preste atenção se você não preste atenção escute novamente o que esse jovem falou tá bom Deus abençoe você Deus abençoe sua família um forte abraço se você não é inscrito no canal por favor se inscreva se você não é ainda membro do canal seja um membro do nosso canal até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.